Então agora a gente vai falar sobre o caso de Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, que a gente falava agora há pouco, e também o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, onde ele foi preso depois dos atos do dia 8 de janeiro, a pedido do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Por que ele foi preso? Por acusado de leniência, acusado de inércia, sabendo de tudo o que estava acontecendo em Brasília e o que estava para acontecer, ele tirou férias. E detalhes, tirou férias antes do previsto. As férias dele começaria no dia 9, no dia 8 ele já estava nos Estados Unidos. Mas isso é assunto para outra hora. A gente vai falar que os advogados dele entrou com habeas corpus no STF com laudo psicológico, eles trouxeram um atestado médico em que fala que ele corre um grave e sério risco de suicídio dentro da cadeia. Isso mesmo. Ontem mesmo, o Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, publicou um vídeo dizendo o seguinte, olha como eu estou chiquérmico, com o tablet e com o caderno. No caderno eu faço as anotações e no tablet está o documento que eu vou ler para você daqui a pouco o que a gente teve acesso, o documento que apresentou a defesa de Anderson Torres no STF. Então vamos lá, olha só. O Eduardo Bolsonaro diz o seguinte, ele falou se acontecer algo com o Torres será culpa da justiça que mantém ele preso mesmo nesse quadro de depressão, de ansiedade, onde ele já tentou suicídio, perdeu mais de 12 quilos. Foi mais ou menos isso. Eu vou pedir para rodar para vocês esse vídeo aí, enquanto eu vou me arrumando aqui para falar sobre esse documento. Há alguns dias atrás sobre essa piora da saúde dele, algumas pessoas dizendo que ele emagreceu mais do que 12 quilos, tem um quadro depressivo. Todos já sabem que não existe qualquer permanência de fundamento para que ele consiga mantido preso preventivamente. Então ele não oferece risco à ordem pública, não oferece risco à ordem econômica, não está fugido da justiça, pelo contrário. Ele voltou ao país para se entregar e também não tem atrapalhado as investigações. Então nada mais justo que ele seja posto em liberdade. Agora, uma coisa é certa. Se algo de pior acontecer com o delegado federal Anderson Torres, que é essa conta, certamente vai estar junto à justiça. Porque o próprio Ministério Público, através da PGR, pediu o relaxamento da sua prisão, na verdade, a sua conversão em medidas cautelares diversas da prisão. E eu não encontrei fundamento para que essa medida fosse negada. Então, o que está ocorrendo realmente é bizarro do ponto de vista jurídico. E espero eu que não seja, que nada de pior venha a acontecer. Vamos lá então. Vou trazer para você o documento que os advogados de Anderson Torres, deixa eu, isso, os advogados de Anderson Torres, apresentou para o STF para pedir a libertação dele. Pedir para que ele fique em casa, respondendo em casa, que sua prisão seja cumprida dentro de casa. Dene casa. Vamos lá. Começando, começa o documento o seguinte, olha. No tocante ao perigo da demora, em que pese o rito abreviado do habeas corpus, a imperiosa necessidade de preservação da vida do paciente. A psiquiatra da Rede Pública de Saúde, dessa vez, em um laudo confeccionado no dia 22 de abril, registrou que vem aumentando o risco de tentativa de auto-extermínio, ainda com o intuito de conter essas crises e prevenção de suicídio, indico internação domiciliar, melhorar fatores, para melhorar fatores protetores de prevenção. Se o pessoal conseguir colocar para vocês aí esse documento, eu acho interessante, para dividir a tela aqui comigo. Então, o documento segue dizendo o seguinte, olha. Para piorar... É aqui? Para piorar? Isso mesmo. Para piorar, os impetrantes, a partir do relato fornecido pelo ST, o de seu Bueno, tiveram conhecimento que o paciente, no dia 25 do 4, por volta das 15 horas, apresentou sintomas de alteração emocional e em aparente crise de ansiedade, chorando de forma compulsiva, relatando enorme saudade de seus familiares, em especial de suas filhas, expondo palavras e ideias sem nexos e expôs seu desânimo com a manutenção de sua vida. Considerando a gravidade dos fatos, fiz contato com o chefe da sessão administrativa, do NCPM, que por sua vez fez contato com a médica, que fez o acompanhamento clínico do custodiado, Anderson Gustavo Torres, que orientou que fosse ministrado a medicação, já de posse do custodiado, para que ele se acalmasse. Nesse documento, que segue daqui a pouco dizendo que nesse Alinhavar não restou outra alternativa, que não a busca de um habeas corpus com o escopro de evitar a continuidade do constrangimento ilegal que vem suportando o paciente. É mais ou menos isso. Pede, eu não vou ler tudo que é grande o documento aqui, são mais de 20 páginas, mas eles pedem a liberdade, pedem um habeas corpus para responder em casa por risco de suicídio. Vale lembrar, vale ressaltar que tudo isso que ele está passando tem um dedo de culpa dele. Eu vou só relembrar aqui que o Anderson Torres, ele estava com a minuta do golpe dentro de casa, uma minuta golpista que, segundo ele, foi entregue por alguém em algum aeroporto. Mas por que levar para dentro de casa uma minuta que queria abolir o Estado Democrático de Direito e tomar com força, a força, as eleições perdidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro? Peça também sobre ele o fato de, no dia 8 de janeiro, no dia 7, no dia 6 de janeiro, os bolsonaristas já estavam convocando todo mundo para o dia 8 em Brasília. Muitos, muitos já diziam, vai ter sangue, deixa as crianças e os idosos em casa. A inteligência da polícia do Distrito Federal, na qual ele era secretário de Segurança Pública, sabendo disso tudo, deveria ter agido. Sabe, quem foi lá depois do estrago, depois do caldo derramado, do leite derramado, foi aprendizes de policiais. Então, pesa sobre ele estar de férias. Um dia antes do previsto, dia 9, começaram as suas férias, dia 8, ele já estava nos Estados Unidos, quando ele foi para lá. Então, isso é inécia, isso é laniência, ou seja, deixar o pau torando, mesmo sabendo que tudo poderia acontecer. É por isso que ele está preso. É também, agora ele responde, vai responder também, não só por isso, não só pelos atos do dia 8 de janeiro, não. Ele vai responder por aquelas blitzes no dia da eleição, no segundo turno, onde Lula teve muitos votos, na Bahia, ele autorizou blitzes para prender, ônibus, carros, principalmente aqueles com adesivos de Lula. Então, assim, é muita coisa para ele responder. Como diz a minha mãe ali, ele caçou com as próprias mãos. É triste ver um documento como esse, é triste ver uma afirmação psicológica como essa, mas o próprio, a própria direita, o próprio Eduardo Bolsonaro, o próprio Jair Bolsonaro, para que direitos humanos? Porque ali, nesse documento que eu li todo, ele cita os direitos humanos. Ele cita os direitos humanos, só que não tem, não peguei aqui. Ele cita os direitos humanos, principalmente, da manutenção da saúde, da manutenção da vida do ser humano para pedir esse habeas corpus. Mas essa mesma ala radical em que ele defendia, é a que falava que, para que direitos humanos? Direitos humanos é para humanos direitos. É mais ou menos isso. Agora, ele vê tudo isso voltando contra eles. Essa é a situação de Jesus Soutores. A gente fica muito triste em saber, é um documento muito forte, que a situação dele esteja assim. Segundo aliados, ele já perdeu 12 quilos. Mas, o que a gente percebe é que a justiça, principalmente, o STF, o Alexandre de Moraes, não quer papo. Ele quer mesmo a cabeça daqueles que incentivaram, instigaram, que não fizeram nada para evitar aquele dia 8 de janeiro. E a gente vai mudar de assunto agora.